Nós vamos para a segunda parte da matéria bonita que nós fazemos para você para nos lembrar da grande missão de Dom Helder Câmara, que foi uma pessoa à frente do seu tempo, que fez da luta pelos pobres a sua vida. E para os que seguem a sua fé, foi um homem santo. E o legado de Dom Helder permanece vivo. Nós vamos acompanhar, como eu disse, a segunda parte da reportagem especial da Simone Oliveira. Ao longo dos 90 anos em que viveu, Dom Helder Câmara deixou frutos e obras. Publicou 23 livros, 19 desses traduzidos para 16 idiomas. Recebeu 30 títulos de cidadão honorário, 28 de cidades brasileiras. As cidades de São Nicolau, na Suíça, e Roquemondur, na França, também o reconheceram como cidadão pela causa dos mais pobres. Ao todo, foram 716 títulos de homenagens e condecorações. Um dos movimentos mais expressivos à Igreja, a Ação Católica, um movimento de leigos que atuou entre as décadas de 40 e 60, contou com a assistência do Dom da Paz. Que tem suas origens lá em 1920, na Bélgica, com o padre Cachim, mas depois foi assumida pelo Papa, pelo 11, em 1935. E foi nessa fase já gloriosa e de grande organização que Dom Helder entrou como assistente eclesiástico. Foi a partir do movimento de leigos que Dom Helder deu início às primeiras manifestações para a fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Dom Helder Câmara, ele bebeu muito nas fontes do apostolado leigo, como se chamava na época, e com esse nome próprio que é conhecido na história de Ação Católica. A Ação Católica teve um desenvolvimento muito grande e tinha muitos setores, era uma organização assim, muito capilar, como disse, e sobretudo na juventude. Eles trabalhavam muito com a juventude. Foi com os jovens que o Dom da Paz lutou contra o regime autoritário do país. A grande, a mais poderosa, era a JUC, Juventude Universitária Católica, que deu muito pano para a ditadura militar, que enfrentou e Dom Helder à frente, e com tudo isso, e foi muito perseguida. E morreu muita gente, mártir também, da JUC, que militou naquelas épocas da ditadura militar. Em 14 de outubro de 1952, foi fundada a CNBB, que teve em Dom Helder o grande mentor. Naquela época não havia essa organização. Havia uma certa reunião de vez em quando, mas não tinha estatuto, não tinha nada. Então ele organizou com as bênçãos, imagine, do Vaticano, porque ele era muito amigo pessoal, Dom Helder Câmara, muito amigo pessoal, compadre, de um jovenzinho também magrinho, que era secretário do Papa, chamado Giovanni Battista Montini, que veio a ser depois o Papa Paulo VI. Com a fundação da CNBB, a Igreja Católica do Brasil foi unificada. Até então, cada bispo, responsável pela sua diocese, cuidava da sua diocese, e a soma desses cuidados era a presença da Igreja no Brasil. Com a CNBB, se criou então essa instância, que além de respeitar as individualidades de cada bispo nas dioceses, é que cuida também da Igreja no conjunto do Brasil. O outro braço de Dom Helder é a Cáritas Brasileira, fundada em 1956. E desde então, a Cáritas atua com diversas ações em todo o Brasil, especialmente com famílias em situação de vulnerabilidade social. Um dos grandes legados de Dom Helder, não só para a Cáritas, mas para as pessoas que tiveram oportunidade de conhecer, e quem não teve também, sabe do seu legado, eu diria que é a preocupação com a vida das pessoas, e sobretudo, a forma de organizar essas pessoas para que elas pudessem refletir sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, e alcançar, sim, a sua cidadania. É o legado de Dom Helder que permanece vivo. Mas eu costumo usar uma expressão, comunhão e serviço. E são essas duas, a meu ver, as características de Dom Helder. Por tudo aquilo que eu tenho lido, refletido, conversado, encontrado documentos dele aqui no nosso arquivo, algumas vezes tendo que recorrer, até mesmo àquela época, para construir algumas situações, para ver como é que elas chegaram até hoje. E Dom Helder foi um homem de comunhão e um homem de serviço. Para servir, se você me permite dizer assim, Dom Helder foi um homem de comunhão. E na comunhão, ele serviu a igreja para que ela cumprisse toda a sua finalidade evangelizadora. Eu vou estar em casa.